olha aí pessoal bom dia pessoal eu vou mostrar aqui um pouco da aquela horta que eu mostrei no vídeo seguinte um vídeo que eu tenho feito vou mostrar pra vocês aqui como é que é tão maravilhosa tão fértil sabe que a gente temos maracujá está começando a enramar pegou no cerca de arame temos aqui o tropezão de maracujá temos aqui que é bloco de repolho bloco de repolho só pra você ver coisa linda aqui a gente temos também cenoura temos cenoura como vocês podem ver lá na frente baterraba quiabo a tomate já está começando a querer florar aqui ó como é que está aqui também você vê ó coisa maravilhosa aí tá vendo aqui você vê que é um pé de acelora pouco tempo eu já acabei de pranteio tem pouquíssimo tempo já está querendo florar aqui pé de banana né deixei ele em quatro em quatro pecinhos né por conta que ele com os cachorros maior e a banana vinga mais as bananas sabe esse pezinho de banana mais na frente separado é um pé de banana vermelha aqui então é maravilhosamente ela rapidão ela bota sabe aqui gente é um pé de melão vocês pode ver aquele melão que a gente compra na cidade aquele amarelo está nascendo até mais além vocês podem ver aqui é mais baterraba está um pouco mas estamos preparando agora já passei o adubo aqui é alface alface cebolinha como as donas de casa aí já todas já conhece né cebolinha aqui a gente tem mais outro pé de acelora alface aqui também gente um pé aqui de como é que a gente chama aí no nordeste é eu esqueço o nome dele aqui erva doce e erva doce tá a mandioca que é mandioca pra você ver como é que tá aqui a altura também aqui é tudo incluindo na horta tá gente tudo incluindo na horta temos mais cebola tá aqui ó cebola como é que tá pra você ver toda maravilhosa mesmo aqui é o couve ó couve manteiga esse couve comum que a gente chama né aqui mais erva doce ali agrião aqui pra quem não conhece gente que é um pé de gengibre esse é gengibre que a gente compra no mercado tá lindo que eu plantei esses dias tá vendo aí maravilhoso tá lindo aqui é um pé de andu conhecido aí conhecido aí no nordeste conhecido aí no nordeste não conhece por guandu né tá vendo aqui é agrião gente isso aqui aqui é mais erva doce tá graças a deus e aqui é assim aqui então é nossa horta sempre é caprichadinho ali são aquele couve manteiga que o pessoal costuma chamar né é um couve muito bom muito produtivo tá aqui ó é nosso tempo aqui em minas gerais tá gente a cultura deles nem todos pessoais aqui é da zona rural aqui que a gente costuma chamar em nordeste aqui da zona rural todos eles têm que sua horta todos eles têm horta ninguém compra é verdura essas coisas em cidade que nem a gente compra aí que todos cultivam sua horta em casa então cheguei aqui já fui louco cultivando a minha graças a deus né o passo aqui ó ali embaixo como vocês podem ver é bastante milho também tá não sei gente que a gente tá falando um pouco da horta só que eu dei uma mudadinha aqui pra dar um destaque menor pra vocês verem a paisagem aqui como é maravilhosa aqui no sul de minas tá aqui é sul de minas gente olha aí só pra vocês terem uma lá é mata aquelas partes branca que você vê ali chama canteiro pra planta de morango né onde ele faz o plantação do morango cultiva e etc pessoal maravilhosamente voltando aqui ó os pés de de repolho então ó começando a focar focar que a gente fala aqui é soltar mais folha em cima mais caule pra poder é sair a fruta né que a gente chama ó gente temos aqui também ó aqui o couve que eu falo manteiga um couve tá vendo hortelã pequena hortelã grande aquele bordo né tem um outro pé de planta ali só quem sabe a mulher eu não conheço ele tem hoje o nome dele mais hortelã e mais cebolinhas ali tá temos aqui também aqui chama-se alho poró né que é o alho japonês conhecida por babosa ali ó como vocês podem ver e o nosso pé de chuchu ó acabei de preparar ele tá numa froca maravilhosa aí ó já tá até querendo botar já tem até frô frosinha aqui ó vocês podem ver tá e frosinha já tá começando brotar ali erva acideira cana comum a gente tem aí de casa aqui alecrim tá ó pode ver aqui um pé de alecrim beleza então gente aqui a gente graças a Deus temos em tudo um pouco né tanto erva medicinal como frutas e verduras frutas para o consumo de casa e frutas também né tipo a banana né aqui a gente tem tem local aqui a é a manga o morango e etc mais variedades tá bom gente é isso aí muito obrigado espero que quando vocês assistirem esse vídeo que meu irmão pôr ele no no youtube isso não é pra mim isso é pra eu tô passando pra meu irmão lá simão pecuarista lá em garanhuns pernambuco pra que ele mostre também um pouco da cultura aqui de fora tem a oportunidade de alguém tipo eu que sou irmão dele pra ele mostrar a cultura pra vocês aqui também tá e falando gente também aproveitando um pouco o pessoal aqui eles cultivam também a batatinha de panela que aquela batatinha de carne a batata doce cultiva é também pra você ver o morango é e várias e outras variedades de verduras tá e frutas tipo caqui o caqui até moia é várias e outras e outras frutas aqui variedades tá bom que é um lugar muito típico muito rico é em água rico em água rico em frutas tá graças a deus né que é um lugar maravilhoso como vocês podem apreciar um pouco da paisagem aqui tá então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem assistir ele deixa o like quem não for inscrito no canal se inscreva no canal e ajude meu irmão simão pecuarista lá no nordeste pra que ele cresça mais um pouco no canal né gente sempre dependemos uns dos outros né é isso aí gente muito obrigado até a próxima e que Deus abençoe a todos é isso aí